Olá, meu nome é Diego, trabalho como arquiteto de software na empresa Guiando. Há pouco tempo eu entrei no curso do Alemar de Algoritmo e Estrutura de Dados. É um curso que eu recomendo para todo mundo, principalmente para quem era da área de TI, quem é desenvolvedor ou está entrando para fazer essa carreira. O meu intuito de entrar nesse curso foi de aumentar meu repertório em conhecimentos tanto de algoritmo quanto de estrutura de dados, para conseguir chegar em boas soluções, inclusive entregando mais performance para ela, fazer as coisas, usar o algoritmo do jeito certo. Eu recomendo para todo mundo, de fato, fazer esse curso. A didática do Alemar é excepcional. Dificilmente a gente encontra outros profissionais, professores que tenham uma didática tão clara e que conseguem conciliar tão bem a teoria com a prática, do jeito que o Alemar consegue fazer. Além disso, para quem quer fazer, pretende fazer entrevistas para Big Techs, aí esse curso se torna ainda mais indispensável. Então, não perca a oportunidade, tá? Encontros com o Alemar são encontros que, de fato, valem ouro, tá bom? Então, vamos juntos. Um abraço.